Tiago, eu não sei como é que eu faço para construir a minha lista de e-mails, a minha lista de prostitutes para eu jogar para o meu time de prospecção Outbound. Já comprei lista, já comprei o anuário da Firjan, já comprei banco de dados, nada funciona, eu não estou conseguindo gerar Lídia. Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Bom, novo por aqui, já vou te convidar agora. Cara, começa a me seguir, está vendo pelo YouTube, marca, se inscreve no canal, marca para ser notificado. Diariamente eu estou produzindo um conteúdo sobre como gerar mais venda, como botar a máquina de vendas para funcionar na sua empresa. Bom, nesse vídeo eu estou continuando a minha série sobre como criar um processo matador de prospecção Outbound. Nesse vídeo eu vou te explicar como construir uma lista de contatos para você jogar para o teu time de prospecção Outbound ou para o teu time de prospecção Outbound ter um processo eficiente de construção de lista. Eu vou te ensinar 5 ferramentas que eu uso particularmente e que me ajudam a gerar um caminhão de oportunidades dentro da minha empresa. Primeira das ferramentas, óbvia, mas que, cara, te ajuda muito a saber com quem você tem que falar. LinkedIn. Dentro do LinkedIn, tendo a versão do Sales Navigator, tendo a versão gratuita, você consegue ir lá jogar o nome da empresa e o cargo da pessoa que você está indo atrás. Com essa informação você sabe o nome do teu contato e muitas vezes você pode verificar se você tem um contato em comum. Cara, clica lá e vê. Conexões em comum. Se você tiver uma conexão em comum, você pode ter um amigo de escola, um amigo de faculdade, um amigo do MBA que trabalha junto com esse cara ou que conhece esse cara e aí nada melhor do que ter alguém próximo para fazer essa ponte. Você vai chegar muito melhor do que se você for com uma ligação fria. Então, primeira ferramenta, LinkedIn. Segunda ferramenta, cara, essa ferramenta é matadora. Ela se chama Hunter. Eu vou botar o link aqui na descrição. Ele é um softwarezinho online que você, até sem contatos, ele é gratuito e ele te permite achar e-mails de pessoas de um determinado site. Você pode tanto jogar o nome da empresa ou o domínio da empresa e ele vai te mostrar a relação de e-mails que ele tem ou você instala um plugin do Chrome que, ao visitar o site e clicar nele, ele te mostra a relação de contatos que ele tem validado. Ele busca essas informações na internet e te mostra o quanto ele tem segurança que aquele e-mail é o e-mail verdadeiro, é o e-mail real da pessoa. Por mais que não seja o contato que você está buscando, dependendo da pessoa que for, você pode usar para tentar chegar nessa pessoa. Então, você vai navegar por dentro da empresa até chegar nessa pessoa. Então, a segunda ferramenta é o Hunter. Terceira ferramenta, Datanize. Também é um plugin, você tem que criar uma conta dentro do Datanize. A versão free dele te permite fazer um montão de coisa. A versão paga eu nunca usei, mas eu imagino que deva ser bem melhor. Mas na versão free, você consegue ver todas as ferramentas que tem instalada no site do cliente. Então, você consegue saber que software de automação ele usa, qual servidor que ele está hospedado. Por exemplo, se ele está na Amazon ou se ele está na Microsoft. Isso já te mostra ali mais ou menos o poder aquisitivo da empresa. Te mostra se é um WordPress, se é um Bootstrap. Quais são as características técnicas do site do teu cliente. Isso te ajuda a ter um mínimo de qualificação para saber o quanto esse cara é tecnológico, quanto esse cara está usando de ferramentas, se ele tem cultura de contratar soluções na nuvem, se ele não tem. E outra. Numa outra aba, ele te mostra o número de funcionários, se a empresa já foi investida, qual a estimativa de faturamento dela, se ela é de capital fechado ou aberto e, muitas vezes, traz o telefone desse contato. Cara, é um pluginzinho gratuito, matador. Te dá um montão de informação muito útil para te ajudar na qualificação. Essa é a terceira ferramenta. Quarta ferramenta é o US9.io. Pô, cara, ele extrai e-mails de dentro do LinkedIn. É uma ferramenta ninja. Ele consegue construir listas das mais variadas maneiras e te ajuda a chegar no e-mail das pessoas que você está buscando. Ele tem um banco de dados que já traz o e-mail pronto, mas ele faz algumas associações que também te ajudam. Dá para você fazer bastante coisa durante o período de trial dele. Tem algumas limitações, mas já dá para você ver se traz os contatos que você precisa para o teu tipo de negócio. Quinta e última ferramenta. Essa ferramenta não é tão óbvia. Ela não é criada especificamente para a prospecção Outbound, mas um aluno meu me ensinou um hack muito legal que me ajudou a criar uma lista bacana. O Orkana é uma ferramenta que te permite terceirizar serviços. Ele é uma plataforma de crowdsource onde você acha profissionais freelancers que podem prestar um serviço para a tua empresa. Pô, legal, Tiago, mas o que isso tem a ver com construção de lista Outbound? Então, cara, você pode contratar um assistente virtual para fazer a pesquisa e construir a lista da maneira como você quer. Em vez de você gastar o seu tempo, ou gastar o tempo do teu vendedor, ou gastar o tempo do teu SDR, você consegue pagar centavos para o cara criar uma lista com o padrão que você está buscando. Então, eu quero nome, e-mail, empresa, telefone, endereço e estimativa de número de funcionários. Paga esses centavos para o cara e você define. Eu quero 200 contatos e vou te pagar 15 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Lá você coloca a tua proposta e vão aparecer pessoas que estão dispostas a prestar esse serviço para você. Cara, é um hackzinho muito simples, mas o assistente virtual te ajuda a ser muito mais produtivo do que se você fosse fazer isso na unha. Com essa lista na mão, meu amigo, chegou a hora de fazer a prospecção Outbound, de botar a campanha para funcionar. Agora, isso eu só vou te ensinar no próximo vídeo. Eu preparei uma sequência de e-mails onde eu te mando cada um desses conteúdos sobre como montar uma prospecção Outbound matadora dentro da tua empresa. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem um amigo seu precisando gerar mais oportunidade? Manda esse link para ele. Está vendo o LinkedIn? Comenta, marca ele aqui nos comentários. Está vendo no YouTube? Copia o link e manda para a pessoa que está precisando vender mais. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário aí. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau.